Música Quem gosta de cantar não pode perder essa oportunidade. No fim de janeiro, o Coral Paulista Ansemble vai estar selecionando novos cantores. E o maestro Paulo de Tarso nos dá mais informações. Maestro, quem pode participar? Sim, Maristela. O Coral Paulista Ansemble receberá então essas inscrições de qualquer munícipe de Rio Preto e região, que tenha interesse, que já tenha uma certa experiência vocal ou não necessariamente, mas que tenha boa voz, ou que tenha interesse no mínimo de cantar quatro vozes. Nós somos um coral dividido em vozes baixo, tenor, contralto e soprano. Nós temos um grande projeto com ópera, coros de ópera. Então a gente espera arrebanhar 80 vozes de Rio Preto e região para poder formatar esse projeto com orquestra. E quem tem menos de 18 anos também vai ter uma oportunidade? Ah, sim. Aí no caso é específico para meninas, né? Nós temos um coral já, vai entrar no ano 6, coral das Pequenas Cantoras de Rio Preto. Este grupo contempla garotas de São José do Rio Preto e região a partir de 8 anos com uma idade limite de 17, 18, né? Então as garotas poderão nos contactar pelo 988-21-2649. Isso para o coral das Pequenas Cantoras de Rio Preto. No caso do coral adulto, né? Que é o Paulista Ensemble, os ensaios comumente ocorrem aqui na Câmara aos sábados das 14h30 às 18h. Agora no caso do coral das Pequenas Cantoras, a gente tem às terças das 19h às 21h e também aos sábados das 10h ao meio-dia. Então reforçando, para quem se interessar pelo coral Paulista Ensemble, é só vir nos ensaios a partir do fim de janeiro. Exatamente. Para ambos os corais, agora no final de janeiro, no coral Paulista Ensemble, que é o adulto, no último sábado de janeiro, a partir das 14h30. Venham fazer um teste que vocês vão gostar, não tem nenhum tipo de trava nesse sentido. Tem uma página no Facebook, né? É a nossa fanpage, quer dizer, Coral Pequenas Cantoras de Rio Preto. Obrigada, maestro. Maristela Calças para a TV Câmara, o canal do Legislativo. Maristela Calças para a TV Câmara, o canal do Legislativo.